A história do seu amor, o 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 seu amor. Chegou a volta, vai te levar, vai te levar, vai te levar, vai te levar. É o meu ativo, me encomo vivo, sem ver o meu. É o meu ativo, me encomo vivo, sem ver o meu. Você pagou contra a lição A quem sempre deu a mão Você pagou contra a lição A quem sempre deu a mão Mas chora, chora Não vou lhe dar Chegou a hora E vai te dar Chegou a hora Não vou lhe dar Você pagou contra a lição Vem, vem, vem Vou prestar Vou prestar O que é isso eu sei Vou lhe dar Você pagou A quem sempre deu a mão Você pagou contra a lição A quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão